Semana J Mais. Oferecimento Band. Veste você, veste a vida. Operação mensageiro, denúncia, vem a público e mostra que para o Ministério Público é o maior escândalo da história de Santa Catarina. Operação começou com delação de Adelma Alberti e teve Beto Passos confessando propina mensal de 20 mil reais. Na Assembleia Catarinense, deputado pede abertura de CPI para investigar prefeituras. E ainda, corpo de canoinhense morto em tragédia paulista é sepultado em Canoinhas. E a aventura que um grupo de amigos canoinhenses está prestes a começar. Esses são os nossos destaques. Fique com a gente. A denúncia contra os prefeitos envolvidos na operação mensageiro veio à tona nesta semana. O J Mais e a NSC tiveram acesso ao material e as revelações são surpreendentes, mostrando um esquema ainda mais complexo que o revelado na operação entre Pater Filho. Tudo começou com a delação premiada de Adelma Alberti, ex-prefeito de Bela Vista do todo. Ele disse que todas as cidades do Planalto Norte estariam recebendo propina da empresa Serrana Engenharia, que é uma empresa que faz a coleta e destinação do lixo. Essa informação foi contestada pela maioria das prefeituras. Obviamente que não por Bela Vista do todo, já que ele é réu confesso. E também para Panduva, que não teve contato conosco, não respondeu aos pedidos de resposta do J Mais, cujo prefeito, o Luiz Henrique Saliba, é o único preso exclusivamente pela operação mensageiro aqui do Planalto Norte. Porto União, por exemplo, nunca teve contrato com a Serrana, o que cai por terra, o que leva a cair por terra essa versão do Adelma Alberti. E os outros municípios, como eu disse, todos negaram essa situação. Uma informação também que foi divulgada esta semana é que o Altevir Seidel, que é o mensageiro, a pessoa que teria então feito toda a negociação com os prefeitos aqui da região para entrega de propina, mediante então os contratos, a facilidade nos contratos que foram firmados então com a empresa Serrana para que a empresa pudesse prestar esse serviço, ele então, que está preso desde o final do ano passado, junto com dois dirigentes da Serrana, ele firmou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. E também nessa semana, chegou a informação de que um desses diretores presos também assinou o acordo de colaboração premiada e concordou em devolver 50 milhões de reais. O documento a que o J Mais teve acesso, ele é bastante extenso, tem mais de 3 mil páginas, quase 4 mil páginas, e ele traz, entre as informações, a colaboração premiada do Beto Passos também, que diz que recebia uma mesada de 20 mil reais da empresa Serrana, ele 20 mil e o Renato Pique, o seu vice, também 20 mil reais. E que esse acordo vinha de, logo que eles foram eleitos prefeito e vice para o primeiro mandato, quando então um dos diretores da empresa chamou eles para conversar para um jantar e ofereceu a propina que foi prontamente aceita. Falei do prefeito de Papanduva, Luiz Henrique Saliba, que está preso, né? Ele teve 77 contatos com o mensageiro Altever Seidel em dois anos. E o último contato foi ainda no ano passado. E nesse contato, Altever teria gravado maços de notas de 200 reais na rua da casa do Luiz Henrique Saliba, o que para o Ministério Público, o GAECO, que investiga, seria então a prova de que ele estaria pagando propina para o prefeito de Papanduva. O prefeito que, por sinal, está de licença, porque a Câmara de Vereadores aprovou uma licença, para ele. Nessa semana também, vereadoras da oposição, apenas duas vereadoras que são da oposição, elas protocolaram então o pedido de cassação do mandato do Luiz Henrique Saliba. Depois de discursos exaltados do presidente da Câmara, de vereadores que apoiam o prefeito, eles disseram que em breve será votado dentro do trâmite legal essa situação, então do pedido de impedimento do prefeito Luiz Henrique Saliba por estar preso. O Beto Passos, como eu disse para vocês, revelou nessa delação premiada como ele negociou a propina com o Dair Manich, que é proprietário do Grupo Serrana, responsável pela coleta de lixo, não só aqui na nossa região, como vários municípios do estado, por isso que são sete prefeitos presos já nessa operação, porque em todos eles teria algum tipo de esquema, segundo o Ministério Público. Todos os meses, Passos e PIC recebiam pouco mais de 20 mil reais em propina, segundo o próprio prefeito, ex-prefeito, perdão. O esquema durou de 2017 até 2022, o que gerou ao menos um milhão de reais em propina fixa para cada um deles, na versão do ex-prefeito. Exatamente um milhão de reais durante o primeiro mandato e pouco adiante no segundo mandato. Passos contou aos investigadores que logo que assumiram então a prefeitura, eles já receberam esse convite para esse jantar. Esse jantar teria acontecido de acordo com a delação de Passos em um restaurante às margens da BR-101, próximo de Itapema. Nesse jantar, o Manich teria oferecido o que classificou como ajuda durante a execução do contrato de prestação de serviço de lixo para o município. A ajuda oferecida não passava de um eufemismo para, claro, propina, segundo o registro da delação de Beto Passos. O ex-prefeito confirmou aos investigadores, como consta na denúncia, que após aquele jantar passou a receber propina por meio do mensageiro, Altevir Seidel. Passos contou ainda que mensalmente ele e o PIC recebiam esse valor de pouco mais de 20 mil reais de propina em troca do direcionamento da contratação da empresa do Grupo Serrana nas licitações. Mas, além dos 20 mil reais fixos, havia uma espécie de comissão aos políticos quando conseguiam o aditamento de contratos com o Grupo Serrana. Passos finalizou sua delação com uma acusação. Ele afirmou ter conhecimento de que em todo lugar que as empresas do Grupo Serrana atuam, existe propina. Conforme uma reportagem publicada na quinta-feira aqui no J Mais, a maioria dos municípios com contrato com a Serrana, como eu falei no início dessa minha fala, negam a acusação feita anteriormente pelo prefeito delator Adelmo Albert. A delação registrada na denúncia do Ministério Público implica as prefeituras do Planalto Norte que tinham ou têm contrato com a Serrana, como é o caso de Canoinhas, Bela Vista do Todo, Major Vieira, Três Barras, Mafra, Itaiópolis e Liniópolis, Papanduva e Monte Castelo. A delação de Passos corrobora com as informações também prestadas, claro, pelo ex-prefeito Adelmo Albert, que foi então o primeiro dos delatores. A conversa entre Passos, PIC e Manich não ficou apenas nos termos do contrato para coleta de lixo. De acordo com a delação do Beto, Manich teria manifestado interesse em assumir a gestão dos serviços de água e saneamento em Canoinhas, que hoje é da CASAM. Se topassem, Passos e PIC receberiam uma nova leva de propina, segundo a denúncia. Uma dupla de assaltantes morreu em um confronto com a polícia na tarde de quinta-feira no Jardim Dona Hermínia, após uma tentativa de roubo na empresa Intec Agrícola de São Mateus do Sul. Abordados pela polícia, um dos envolvidos que estava armado tentou confronto com a equipe policial, sendo alvejado logo em seguida e morreu no local. Um outro assaltante foi preso. Os assaltantes ainda estavam com um veículo de apoio que foi acompanhado pela equipe policial. Durante a fuga pela rodovia do Xisto, na BR-476, sentido Lapa, também houve confronto armado e outro assaltante foi morto. Policiais rodoviários federais apreenderam na quinta-feira, na BR-280, em Mafra, 34 quilos de skunk. A droga também é conhecida como super maconha, por ter aproximadamente 10 vezes mais concentração do princípio ativo narcótico. A substância foi encontrada quando os agentes abriram o porta-malas de um Ford Fiesta com placas de Joinville. O motorista, de 24 anos, disse que pegou o skunk em Foz do Iguaçu e revenderia em Joinville. Ele foi levado para a delegacia e vai responder por tráfico de drogas. Um casal foi preso acusado de estelionato e charlatanismo na terça-feira em Porto União. A Polícia Militar de Porto União recebeu uma solicitação a respeito de um possível estelionato e charlatanismo, no qual um casal estaria oferecendo consultas no valor de R$ 400,00, prometendo trazer a cura de doenças graves por meio de métodos caseiros secretos e infalíveis. Os autores estariam se aproveitando da vulnerabilidade emocional das vítimas por conta da doença. Em caso, solicitaram à família o valor de R$ 70 mil para curar o familiar. Foi efetuado o levantamento de dados com base nas informações e iniciada uma ação conjunta entre Polícia Militar de Porto União e Polícia Militar de União da Vitória, culminando com a prisão do casal. Eles foram encaminhados para a delegacia e com eles foram apreendidos R$ 1.479,00 em dinheiro, além de aparelhos celulares utilizados por eles para a prática do estelionato. Um rapaz ficou ferido na segunda-feira após ser atacado por um cão da raça Pitbull em três barras. Esse caso aconteceu na rua Paulo Ousen, no bairro Argentina, e comoveu a comunidade porque esse tipo de assunto causa muito polêmica. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e conversou com um homem que assumiu a propriedade do animal e informou aos policiais que seu cachorro escapou e atacou esse rapaz que fazia coleta de lixo. A vítima relatou aos policiais que estava trabalhando que o dono do animal teria aberto o portão de sua casa e, nesse momento, o Pitbull saiu de trás de um veículo e o atacou. Uma equipe dos bombeiros atendeu o rapaz que foi levado para o pronto atendimento. Foi registrado um boletim na modalidade de termos circunstanciado em desfavor do proprietário do animal. A Polícia Militar Rodoviária divulgou os números finais da Operação Alegria 2023 para ação do Carnaval. Duas mortes foram registradas nas rodovias estaduais catarinenses no período entre a sexta-feira e a manhã de quarta-feira de cinzas, o que representa uma redução de 71% no indicativo de vidas perdidas em comparação ao ano passado. Em 2023, foram registrados 73 acidentes com 128 veículos envolvidos, 58 pessoas feridas e duas mortes contabilizadas nos locais da ocorrência. Corpo de canoinhense morto em tragédia paulista é sepultado em canoinhas e, ainda, a aventura que um grupo de amigos canoinhenses está prestes a começar. Nós voltamos depois do intervalo. A Estação das Flores chegou e na Band Matriz, Band Herring, Band Malve, Band Pop Kids e Band Boutique, a coleção Primavera Verão está incrível. Os últimos lançamentos da moda você encontra aqui. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band, veste você, veste a vida. Empregadores e trabalhadores de Santa Catarina chegaram nesta semana a um acordo para o piso regional em 2023, com aumento médio de 7,4% nas quatro faixas existentes. Assim, os novos valores serão de R$ 1.521, R$ 1.576, R$ 1.669 e R$ 1.740. Essa proposta será encaminhada ao governo do Estado, que deverá transformá-la em projeto de lei a ser encaminhado à Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas de Santa Catarina decidiu que os municípios não podem alegar limite de despesa com o pessoal para deixar de pagar o novo piso do magistério de R$ 4.420. Se o limite de gastos for extrapolado, o TCE orienta que os prefeitos adotem outras providências para reconduzir as despesas ao patamar permitido. Essa é uma situação que Canoinhas passa, por exemplo, porque o município já passou de 54% da receita corrente líquida para pagar salários. O município de Três Barras arrecadou R$ 372.400 com o leilão público de bens inservíveis realizados nesta semana. O valor arrecadado agora será utilizado em novas aquisições e investimentos por parte da Prefeitura. Depois de uma longa espera, o corpo do canoiense Douglas Milcheves, que de 18 anos, enfim chegou a Canoinhas no começo da tarde de quinta-feira. O corpo foi velado na comunidade do Lagiado, onde mora sua família. O sepultamento ocorreu no cemitério da comunidade do Rio da Areia de Baixo, ainda na quinta. Douglas era solteiro, deixou os pais, irmãos, demais parentes e amigos. Ele não tinha filhos. Segundo o parênteses, Douglas estava na casa que dividia Cuarubã, na cidade de São Sebastião, no litoral paulista, quando entre a noite de sábado e madrugada de domingo, ocorreu o desmoronamento, que deixou pelo menos 49 mortos, a dezenas de desaparecidos. O repórter Alexandre Dovan conversou com quatro canoienses que estão prestes a embarcar em uma grande aventura em uma Kombi. Você já imaginou viajar 11 mil quilômetros em apenas 12 dias? O que parece loucura para muitos é o que os galos de Kombi vão fazer, não é mesmo? É isso aí, vamos sair dia 3, vamos percorrer um bom trecho aí, só esperar os perrengues que vai acontecer na estrada. A jornada dos galos de Kombi parte de canoinhas com destino à cidade mais ao sul do mundo. No roteiro original, seria Ushuaia, que fica a 3.200 quilômetros de Buenos Aires. Mas o roteiro precisou de uma pequena alteração, pois o distrito de Puerto Williams foi elevado à condição de cidade. Excelente semana para você, na próxima semana tem novidade, com um novo Semana Já Tá Mais. Espero vocês, até a próxima.